Olha aí, esse deu o que falar Eu não conheço pessoalmente Mas foi notícia em todos os blogs Teve um blog aí que colocou assim Eu gostei até da manchete O super secretário E aí é Maruim, né? Ele que foi secretário de governo Do prefeito Júnior E eu queria que você dissesse Se você curte ou bloqueia E por que curte e por que bloqueio Rapaz, eu vi na semana boa Só bomba, viu? Só tem bomba aqui pro meu lado Só molezinha Tem mais um depois desse Não, não, esse é o último Mas já que você tocou no nome de Ricardo Eu vou perguntar sobre Ricardo daqui a pouco Procure, veja se a equipe consegue uma foto de Ricardo Fica melhor Você não perguntou ninguém do meu lado Mas vou perguntar Maruim, super secretário A postagem foi minha A postagem original foi minha Depois Robert Almeida Reproduziu com as palavras dele Por que super secretário? Super, super, super poder Super secretário Mandava em tudo É, super herói Super vilão Super, né? Aham Rapaz, olha Eu enquanto Maruim Povo de Saló Meus amigos Eu enquanto oposição Opositor No município Eu curto dez vezes o trabalho de Maruim Agora veja Um Como cidadão Nunca precisei da prefeitura Pra nada Né? Mas um cidadão Que teve contato com Maruim Ele com certeza iria bloquear Um cidadão Com certeza iria bloquear Maruim Eu não bloqueio Eu curto Me conto com ele Converso com ele Na verdade A matéria que eu fiz no meu blog É uma defesa Se ele é super secretário Se ele recebeu super poderes É porque foi dado a ele Ele nunca fez nada No município de Saló Que não tivesse o consentimento De alguém Até porque ele não foi eleito Né? Ele é um cargo Ele foi indicado, né? Cargo político Alguém o indicou Alguém o deu Deu esses poderes a ele Mas eu não tenho nada contra Maruim não Eu me conto com ele Aí a gente conversa de boa É mesmo Mas quando você diz Que o cidadão Que teve contato com Maruim Bloquearia Por quê? O cidadão Um município Uma cidade Tem muitas demandas Então um cidadão Procurava Maruim Precisa de um caminhão pipa Não tem Ou então vai Nunca ia Precisava Coisa simples De uma carrada de areia Enfim De um transporte De um carro Então Procurava Maruim Nunca tinha Depois ia Nunca ia Então assim Ele não era uma figura Muito querida Tanto é Que pra oposição Ele trabalhava Quando cabe eleitoral Pra nós Politicamente falando E tanto que negava E tanto que negava Houve uma comemoração Em Saloá Mas duas funcionários Da prefeitura Como é que você tira Um secretário seu E seu próprio funcionário É Comemora Mas veja A demissão de Maruim Foi fachada política Foi fachada política Ele continua Amizade dele Dentro de Saloá Ele continua Amizade dele Com os políticos Lá de Saloá Onde ele sempre fez parte Ele tá dentro Da estrutura da prefeitura Ele só não tá mandando Até porque Resolveu Um problema político lá Mas esse problema Não é meu Maruim é gente boa É meu amigo Conheço ele Os irmãos dele Então nada contra Maruim não Viu? Minha parte tá curtida Curtiu Agora a população Maruim Eu não sei se te curto não Mas Não sei se te curto não 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 Não sei se te curto não